O Carnaval de Porto Alegre este ano é aqui na Band. Uma equipe com mais de 100 profissionais vai trabalhar para levar todos os detalhes das 8 escolas de samba da série Ouro no sábado, dia 25 de março. E nós estamos mostrando o que as escolas estão preparando para o grande desfile. Na reportagem de hoje, Gabriela Lerina esteve no barracão da União da Vila do IAPI, que esse mês completa 37 anos. A escola da Zona Norte conta a história de um empresário pernambucano que já é considerado gaúcho, Eduardo Natalício. A receita de sucesso vai colorir a avenida. Estamos na União da Vila do IAPI. Este ano, a escola vai contar a trajetória de um empresário pernambucano, mas que já tem um coração gaúcho. Ele é famoso por ser proprietário de diversos bares aqui na cidade. Eu sou o Eduardo Natalício, sou cozinheiro e proprietário do Boteco Natalício. O Boteco Natalício ficou famoso na capital por causa dos pratos nordestinos. A gente trouxe para cá, para o que não era muito conhecido aqui, são os escondidinhos, né? Os escondidinhos, tem o de camarão, tem o de charque. A gente também tem a costelinha de porco, o mel defumado, que foi eleito o melhor petisco de Porto Alegre, né? E temos a coxinha de galinha, né? Que foi eleita a melhor coxinha do Brasil. O convite para que ele fosse tema da gremiação partiu de um bate-papo entre amigos. Em abril do ano passado, o Eduardo aceitou e a emoção já tomou conta dele na hora mesmo. É, eu tenho um futebol que eu jogo toda segunda-feira, né? Com os integrantes da escola, há muitos anos que ele participa, né? Um dos fundadores até, o José Reis. E ele me fez esse convite, né? E disse que minha história, eu vindo lá do Nordeste, tendo trazido um pouco do Boteco, a culinária de lá para cá, para Porto Alegre, daria um samba, né? E já tinham comentado comigo isso aí. E eu disse, pô, que legal, que convite, não tem nem como recusar, né? O enredo ficou assim. De porto a porto, o sonho aconteceu. Natalício, uma receita de sucesso. História de um ser humano, né? Que tem um coração muito grande, de uma pessoa batalhadora. Que é a história do povo nordestino, né? É a história também do gaúcho quando sai do Rio Grande do Sul. É o inverso dele, a vinda dele pro Rio Grande do Sul. É muito alegre, é muito colorido. Ele vem de uma origem pernambucana muito colorida. Uma pessoa que gosta muito de samba. Tem a origem também no bloco lá, que eles têm até hoje em Recife, a questão do Galo de Porto. Então, são coisas que vêm fechando com o Carnaval de Porto Alegre, vêm fechando com a Vila do EPI, com as cores também, né? São coisas inimagináveis, né? Tem hora que tu pensa que tu tá sonhando ainda, né? E cada vez que eu venho aqui no barracão, cada vez que eu vejo os integrantes da escola, né? Participando, trabalhando, cantando meu samba, toda vez é uma emoção muito grande. Para a avenida vão quatro alegorias e um carro cenográfico para a comissão de frente. 16 alas, 1.400 componentes e mais de 60 figurinos e fantasias. Aliás, falando em roupas, olhem onde eu fui parar. Gente, eu estou numa parte do barracão, que é o ateliê do Serginho, que vai despertar a curiosidade de muita gente. É daqui de dentro que, ó, saem as fantasias e os figurinos que os companheiros da escola vão utilizar na avenida, né, Serginho? Que coisa mais linda que tu faz, Serginho. Muito obrigado. Serginho que é carnavalesco aqui da escola há 11 anos. E eu quero te saber, então, de ti, como é que são as suas inspirações para poder desenhar tudo isso? Pois é, primeiro no tema enredo, né? Saindo do tema enredo, a gente começa a achar o veio principal de onde vai ser a ramificação. Aí eu tenho noções de cores, de estrutura, de forma para poder desenvolver todo o trabalho de aderecista. Nesse caso, então, desse ano, nós temos uma tarifa. Temos natalício que nós puxamos com folclore nordestino, né? Então, na realidade, assim, ó, a gente sabe que é muito colorido, muito tudo, nos favorece. E o tema é rico, então vamos explorar toda a parte do nordeste. Que no carnaval funciona essa poluição e sobrepondo de pedras, zecônias, cristais, né? E eu acho que a parte principal mesmo é a disposição das penas. Eu acho que tem que dar uma harmonia na cabeça, né? Eu acho que é isso que é o principal. A gente tira do samba enredo e passa para a parte plástica. Porque, na realidade, já vai estar o descritivo com o jurado. Então, já é uma autodefesa. Descritivo, visual e cantar. Então, isso cola que a gente quer. Então, isso que reforça mais a temática. O que vai ter aqui na Avenida? O que vai ter? Olha, o impacto visual de cores, né? Muita escultura com movimentos. Balé coreográfico nos carros. A gente está usando todas as cartas que estão nas mangas, né? Eu só tenho que esperar o dia, né? O meu dia vai ser a evolução da escola. Se Deus quer, a gente vai fazer uma grande evolução. Porque samba a gente tem e a gente vem com muito chão. Requinte, criatividade, alegria. A união da Vila do IAPI quer fazer história. Esse ano, ela veio para uma escola para ganhar o carnaval. Ela veio competir, mas ela veio para ganhar o carnaval. Ela vai continuar alegre, feliz da Avenida, mas a escola veio para ganhar o carnaval. Aguarde. Aguarde a Vila Azul Vermelho e Branco. Vai estender o seu manto sagrado. E vai mostrar que carnaval é cultura e carnaval é a festa mais popular que existe no mundo. Amanhã, nós vamos mostrar a Império da Zona Norte, a escola aposta na fé no enredo deste ano. Vai falar sobre os grandes cortejos do povo do mundo todo, em busca de graças e proteção dos santos. E amanhã, Sérgio, aqui no Banho de Cidade, a gente vai mostrar também como é que está o Porto Seco. Hoje, a equipe de âncoras, produtores, cinegrafistas, a equipe que vai trabalhar na nossa transmissão, na transmissão da Band, foi visitar o Porto Seco, foi ver como é que estão os preparativos lá e já recebemos a informação que está quase pronto, né? Quase pronto, né? E é o palco do grande evento, né? Dia 25, todo mundo vai poder assistir na tela da Band. Aliás, é um carnaval fora de época, né? Mas que proporciona para o Rio Grande do Sul inteiro a transmissão, para todo mundo ver a transmissão através da Band, que terá uma grande novidade ainda. Tem muita coisa para a gente contar sobre o carnaval deste ano. Amanhã a gente conta um pouquinho, né? Todo dia um pouquinho, né? Exatamente.